Fala galera, sejam bem-vindos ao Final Impact, o canal do Jogos de Luta e Fliperama. Hoje vamos falar da King, ou Rei para os mais íntimos, que na verdade é uma rainha. Personagem lá de Art of Fighting 2. Além dela, a CNK trouxe o seu cenário e o seu tema musical, mostrando que nostalgia será o tema principal de The King of Fighters XV. Vamos analisar o trailer dela. Vai lá, pega a sua ficha e bota contra. Bom, como eu disse na introdução, eles trouxeram a música com o cenário dela de Art of Fight 2. Na verdade, não é exatamente o mesmo cenário, mas é o mesmo local, só que repaginado e de um outro ângulo. Ele ficou bem bonito com esses tons de roxo, deixando meio sombrio, meio assustador. Bem que a CNK podia ter aproveitado esse clima para colocar algum personagem escondido no cenário. O de Mantle cairia bem. Com relação ao seu design, ela está muito bonita. Porém, eu gostaria de ter visto a King de Koff 99 em diante, na qual ela veste mais um paletom por cima dessa roupa, dando um look mais social. De repente ele vem e envia a DLC, né? Eu gostei muito da sua dublagem, combinou direitinho. Acho que mostra bem quem ela é. Por sinal, a voz ficou um pouco parecida com a de Charlotte de Samuel L. Chonel. O que vocês acharam? King é uma mulher forte, de poucas ideias. Inclusive, para quem conhece a história de Art of Fight, sabe que ela estava ao lado de Mr. Big. E isso podemos ver no OVAD de Art of Fight. Eu recomendo que vocês assistam. Pare com isso, John. Poderá nos trazer ainda mais problemas se ela se virar. E daí? Eu gosto de ver a cara das pessoas quando estão com medo. Ela luta Muay Thai, uma arte marcial cabulosa. E tem uma leve rivalidade com o Joy, onde podemos ver a nossa cutscene. Com relação aos golpes, ela só ganhou, ou na verdade trouxeram de volta, aquele comando overhead, Freight B, que ela ganhou em The King of Fighters 99. O detalhe é que agora dá para cancelar com seu Venom Strike no alto, dando a entender que ela terá magia no alto. Algo que ela ganhou lá em The King of Fighters 13. Mas assim, repare que no decorrer do vídeo, ela não solta magia no alto. Só nesse momento. Então, isso pode ser apenas uma situação específica. Apenas uma observação aqui, eu gostava do Venom Strike antigo. Ele era mais fino. Dava uma impressão de um míssel. Esse novo, mais arredondado, eu não curti. Sobre seu especial, assim. Ele é clássico de The King of Fighters 2, ok. Mas eu não gosto muito dele, eu acho ele feio. Na minha opinião, nostalgia não é algo que deveria ser usado como base, como uma regra. E sim, alguma coisa pontual. Não é porque esse especial ou qualquer outra coisa é clássico que ele necessariamente é legal. Fora que você ficar usando muito o tema nostálgico, no caso remetendo a jogos antigos, mostra um pouco de falta de criatividade. Nostalgia é legal sim, mas queremos coisas novas, né? No último trailer do Yashiro, eles só mostraram o comecinho do seu clímax, não como termina. Acho que caiu bem para dar um suspense. No caso da King, eles nem mostraram o começo. Na verdade, eu acho que até mostraram. Se você reparar no começo do trailer, ela faz uma pose idêntica ao clímax de KOF-14. Será que a SNK não quis mostrar justamente porque é o mesmo clímax do KOF-14 sem nenhuma mudança? É, a julgar pelos outros que são os mesmos, é provado que o dela seja também. E confesso que isso está me decepcionando um pouco. Esse argumento de que KOF-15 não está trazendo nada de novo no moveset dos personagens, já está até meio chato de comentar. Eu não vou ficar aqui repetindo isso, pois pode dar a impressão de que eu estou depreciando o game, sem ele nem ter lançado. E essa não é a intenção do canal. Eu vi um comentário de que pode ser que a SNK tenha dado os golpes novos aos personagens, e só não quis mostrar ainda. Será mesmo? Falando sobre o time, quando saiu o trailer da Yuri, todo mundo decretou que ela viria no time Art of Fight, por ter aparecido no cenário do Pau Pau Café. Mas como eu disse no vídeo de análise, aquilo pode ter sido uma pegadinha. Com esse trailer da King, para mim é quase uma certeza que o time será Mai, Yuri e King, o time clássico das mulheres. Se você não assistiu o vídeo da Yuri, vou deixar o link aqui na descrição. Então, pela lógica, o próximo personagem a ser mostrado será a Mai, que já apareceu no trailer principal. Se isso se confirmar, abrir a besta para o time Art of Fight clássico, com Ryo, Robert e Takuma. Ou de repente até com Marco Rodrigues fazer a nossa estreia. Eu particularmente prefiro Takuma. E você? Há uma outra possibilidade. Elas podem formar o time Art of Fight ao lado de Ryo. Tá achando estranho? Mas em KOF X1, esse era o time Art of Fight. Ryo, Yuri e King. O Robert nesse jogo era uma DLC exclusiva do Playstation 2. Aguardemos pra gente saber. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Ajude o final em parte a ser relevante no cenário de fighting games aqui do Brasil. Tá certo? Forte abraço. E até o próximo Flipper. E até o próximo Flipper. E aí E aí E aí